Garbo, são 40 lojas pra você numa super liquidação. Então você vai renovar todo o seu guarda-roupa gastando só um pouquinho aqui na Garbo. Você pode dividir acima de 200 reais a promoção em até 4 vezes sem juros. Ó, a loja é completa. Você quer camisa? Olha o estoque de camisa da loja Garbo. Tem todas as cores, modelos, tem lisa, tem estampada, tudo. E a promoção é o seguinte, hein? Você leva 5 camisas, paga apenas 4. Por exemplo, essa, R$ 9,90. Você vai levar 5 camisas e pague 4 camisas. Uma é de presente da Garbo pra você. Então é só escolher. Quer um outro modelo? Esse modelo aqui, super bonita, tem todas essas cores, tem toda essa variedade. Apenas R$ 24,00. Quer dividir? 3 de 8, leva 5, paga 4 aqui na Garbo. Promoção também em malhas. Tem vários estilos, várias cores. Essa daqui é uma malha italiana, super gostosa, muito bonita. Essa malha italiana, 3 pagamentos de R$ 13,50. Com a qualidade Garbo, você encontra tudo, tudo, tudo. Tem calças em vários modelos também. Blazer de lã. Olha que blazer de lã bonito. Tem aqui na Garbo apenas 3 pagamentos de R$ 33,00. Em qualquer loja Garbo, você encontra de tudo. Tem cinto de couro, tem calça, carteira. Olha, sapato de couro, solado de couro feito à mão pra você. Uma super qualidade. Ó, ternos. Tem todos os estilos e modelos. E você vai estar super elegante. Todas as lojas têm um alfaiate pra você, pra qualquer ajuste. E você vai ter a super promoção Garbo. Aceita todos os cartões. Essa liquidação é pra arrebentar. O estoque, completo Garbo. Agora também tem, ó, a parte já lançamento pra você. Coleção nova. Garbo. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo até às 18h. Quatro shoppings pra você. Center Norte, Aricanduva, Ibirapuera e o SP Market. São 40 lojas, tá? Então é só ligar pra você saber a Garbo mais perto de você. Ligue agora, 291-9911. Garbo.